Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão, então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 700 reais pra quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha 350 reais e usando por mais 7 dias você ganha mais 350 reais, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários, bora pra notícia! É isso mesmo, nação, após saírem notícias aí da contratação, do acordo fechado entre Daniel Alves e Flamengo, tá? Sai a informação agora de que o Flamengo já confirma isso, tá? Através do seu vice-presidente Marcos Braz, Marcos Braz então confirmou a chegada do lateral direito Daniel Alves, que chegará para ser titular, Marcos Braz também confirmou que ele será o titular da equipe, o Flamengo não irá atrás de outro lateral direito, tá? Vai ser ele o titular da equipe, Rodinei está saindo do clube e Daniel Alves assumirá então a posição de lateral direito titular do Flamengo. Marcos Braz então confirmando isso, tá? Já trouxe pra vocês de que o acordo foi selado, de que Daniel Alves deu declarações recentes, que já indicava esse acordo, tá? Ele deixou o Pumas no México, tá bom? Rescindiu o seu contrato agora recentemente, quando acabou as competições lá no México, pelo menos para o Pumas, que foi eliminado lá das competições, tá? E o Daniel Alves voltou para a Espanha, está atualmente na Espanha, em Barcelona, fazendo trabalhos lá com o Departamento Médico, Departamento Físico do Barcelona, tá? Para poder se manter fisicamente bem, para se manter ali, para poder disputar a Copa do Mundo. Isso mesmo, o Daniel Alves quer ir à Copa do Mundo e após a Copa do Mundo chega então na equipe do Mengão. Beleza, nação? Resumindo para vocês essa informação, então já saiu a notícia do acordo, o acordo está selado, o Marcos Braz confirmou então, o Marcos Braz que é o vice-presidente do Flamengo, que é o cara que faz as contratações, que é o cara que vai atrás das estrelas aí, das peças fundamentais para o Flamengo e fechou o negócio então com o Daniel Alves, tá? Saiam informações também que o contrato já está feito, só falta a assinatura das partes, tá bom? O Daniel Alves já está tudo de acordo, as informações é que será dois anos de contrato, Daniel Alves ganhará cerca de 800 mil reais mensais, não vai ultrapassar um milhão, tá? Foi ali uma das exigências do Flamengo para poder fechar com o Daniel Alves, para poder aceitar o Daniel Alves no clube, que o salário dele não ultrapassasse um milhão de reais. Então ficou fechado na casa de 800 mil reais ali, então o negócio selado, dois anos de contrato, o contrato já está feito, só esperando aí então o Daniel Alves após a Copa do Mundo para a assinatura. Beleza, nação? Então é isso aí, deixe a opinião de vocês aí nos comentários, deixe aquele super like, se inscreve aqui no canal, ativa aí os sininho de notificações, forte abraço e falou!